Porque a gente segue agora a gente com as reclamações que são enviadas para o nosso WhatsApp, hein? Dessa vez, vamos até o bairro Cidade dos Funcionários, onde uma obra de saneamento básico, gente, está prejudicando quem mora na rua Tenente Nicolau. Agora, de acordo com as denúncias, a obra foi abandonada. Os buracos ficaram abertos lá para a população na via. Amanda Bidala esteve no local depois dessa denúncia que nos chegou aqui pelo nosso WhatsApp e põe o WhatsApp na tela de novo. Esse WhatsApp aqui é de confiança. A população manda para cá os seus vídeos, pede para a nossa equipe ir lá, porque sabem que a gente vai mostrar aqui e vamos, ó, puxar a orelha e vamos cobrar. Prepara a matéria, Adriana, coloca Amanda Bidala na tela agora. Em 2020, no mês de abril, funcionários da Prefeitura, de acordo com os moradores da rua Tenente Nicolau, que fica aqui no bairro Cidade dos Funcionários, vieram até esta rua e falaram para os moradores que eles iriam solucionar o problema do saneamento básico. Devido às chuvas intensas, quando chovia, a rua ficava alagada. Então, eles iriam construir bocas de lobo para que a água da chuva escoasse. Porém, a obra teve início, mas como vocês podem observar pela rua, ela não teve fim. Na verdade, os moradores relataram que a obra foi abandonada. Infelizmente, hoje, há cerca de um ano, eles sofrem com as consequências. Os mais afetados são os comerciantes, principalmente deste lado da rua Tenente Nicolau. Eu vou conversar agora com o senhor, que é dono de um bar. Ele, que faz muito tempo, que vem lutando para que o problema dessa rua seja solucionado, para que a rua tenha um saneamento básico, para que a rua seja asfaltada, e assim ele possa voltar a trabalhar normalmente. Porque o senhor foi bastante prejudicado, inclusive perdeu clientes. É de muitos clientes. Eu estou com um ano já parado aqui, eu vivo disso aqui. Aí não tem como fazer, porque fizeram esse buraqueiro aí. Aí a continuação vai derrubar até a casa. Está aí quase derrubando já. Aí está sendo prejudicado. Essa moça trabalha aqui vendendo alimento, ninguém encosta não. É um mau cheiro grande aí, o esgoto derramando água aí, água da cajessa, esgoto da cajessa, e o buraqueiro aí direto. E o menino tomando banhado de morrer. Entrar até morrer afogado, entrar no esgoto e não tem como sair, né? Ali não tem saída da água. Eles fizeram o canal todinho, botaram para cá para o meu bar, e não tem como a água sair. Está ali tampada. O tempo vai passando, a cratera vai abrindo. O medo que eles têm é que as casas, os comércios, sejam engolidos pela cratera. No período de chuva, como mostra as imagens que foram enviadas por alguns moradores, a rua fica completamente alagada. Não dá para ver os buracos, ou melhor, as crateras que tem no começo e no final da rua. Vários carros transitando pela via, principalmente em período de chuva, como não viram os buracos, acabaram caindo. Felizmente foi só o susto, o dano material, mas por pouco não teve uma tragédia maior. Já que os moradores não conseguem ter acesso ao órgão responsável, não conseguem uma resposta, eles entraram em contato com a TV Cidade, viemos até o local, para que, quem sabe assim, o problema possa ser solucionado e os moradores da rua Tenente Nicolau, no bairro Cidade dos Funcionários, possam ter um pouquinho de dignidade ao morar neste local. Amanda Abdala para o Cidade Alerta. Tá aí, a todos aí da rua Tenente Nicolau, podem continuar nos informando aqui se a Prefeitura vai. Nossa equipe hoje entrou em contato com a Prefeitura para saber o porquê de abandonarem essa obra. A obra está abandonada. Começaram a obra, rasgaram aí a rua, como a gente está vendo aí, e a obra foi abandonada. A nossa equipe hoje passaram o dia, passaram o dia hoje ligando para a Prefeitura, não queremos resposta. A população, os moradores da rua Tenente Nicolau não aguentam mais. Chegou o inverno, gente. Deixaram chegar a esse ponto aí, abandonaram a obra. Bom, a nossa produção, que entrou em contato com a Prefeitura de Fortaleza, e a Prefeitura informou, estar apurando as denúncias e se comprometeram em resolver o problema. Coloca o nosso zap de novo. Os moradores aí das proximidades da rua Tenente Nicolau podem continuar fazendo filmagens aí, vídeos nos enviando, porque nós vamos ficar no pé da Prefeitura. Assumir o compromisso com a gente tem que cumprir. Falaram que vão mandar a equipe aí. Apurar as denúncias e resolver e solucionar o problema, eles vão ter que resolver. Assumir o compromisso, dê uma palavra, não pode voltar atrás. Nós vamos cobrar. Vamos continuar cobrando e acompanhando a população. Contem conosco. Bom, agora...